Queridos telespectadores, esta música que o Roberto Coro está sonhando de fundo, ela fez parte da minha vida, porque eu sou de Santos e toda vez que eu ia lá para Santos, eu descia aquela serra meio em duas rodas do lado de outro. E eu tinha uma pessoa que é maravilhosa que está ouvindo o nosso programa, Edi Silva, que foi a lançadora do Roberto Carlos. Edi, beijão para você. E aí um dia o Roberto Carlos veio de San Remo, o vitorioso daquele festival maravilhoso, e eu o levei para fazer um show no Clube da Orla, do Guarujá. E o Roberto Carlos acabou pernoitando na minha casa lá em Santos. E aí Edi chegou para o Roberto, Roberto, eu não venho mais para Santos com Edi Costa, porque ele desce aquela estrada que ele é um maluco, eu venho me agarrando o tempo todo. Eu não aguento, eu quase choro quando eu vou para Santos com Edi Costa, mas fazer o que? A gente tem que ir. Aí o Roberto Carlos olhou bem para a cara de Edi e falou, Edi, eu vou fazer uma música com essa história, hein? E está aí as curvas da Estrada de Santos, com os queridos cantores e os nossos maravilhosos músicos. Vamos lá? Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Grandes momentos musicais com Edi Costa Andar junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor, me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Não, não, não Eu prefiro as curvas Da Estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive Vivi pelo espelho Na distância se perder Se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na Estrada de Santos Não vou mais passar Não, 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 não As curvas se acabam E na Estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, não vou mais Não vou mais passar Não, não, não Não vou mais Pois é, queridos telespectadores Eu quando apresentei a música anterior As curvas da Estrada de Santos E eu falei um pouquinho do carro Que foi o responsável O automóvel que eu tinha na época Era uma Mercedinha 190 SL E a Edith descia sempre junto comigo Aquela serra E a gente com um pouco de pressa Sempre procurava fazer aquelas curvas Com muito carinho E daí o surgimento Dessa maravilhosa música As curvas da Estrada de Santos E já mostramos a foto pra vocês E é tanta recordação Nossa, como o tempo passou de pressa Ele não passou, ele voou Esse casaco é o mesmo De quase 50 anos atrás Nesse mesmo lugar Eu fiz esse mesmo trajeto Só que a Mercedes era o outro Mas a intenção é vaga Pra lembrar os bons tempos Das curvas da Estrada de Santos Nossa, como o tempo! Min rumah Minha 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 Ed Costa Show As músicas que mais marcam seus grandes momentos você pode ter a música Ed Costa em seu evento orquestra show, grupos musicais bailarinos, violinos cantores, músicos itinerantes e muito mais para mais informações acesse o site www.edcosta.com.br e-mail edcosta.com.br telefone WhatsApp São Paulo 11 99460 4111 atendemos em todo o Brasil e exterior aguardamos seu contato Ed Costa Show Ligue Operadora 11 99460 4111 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti